Porque, olha, funcionários de uma fábrica de bebidas foram presos, sabe como? Suspeitos de desviar cervejas e refrigerantes. Essas imagens que nós vamos mostrar são imagens exclusivas que mostram um deles mudando a carga de um caminhão para o outro de cerveja. Os suspeitos burlavam o sistema de contagem da mercadoria e aí acabavam vendendo os produtos. Só que deu ruim. Eu vou contar para vocês. Põe na tela. As imagens mostram o momento em que a carga de cerveja é colocada em um caminhão no pátio da empresa. Segundo a polícia, quem pilotava a empilhadeira era Paulo Henrique de Souza Barreto. O detalhe é que Paulo Henrique havia sido desligado da empresa terceirizada que presta serviço para a distribuidora de bebidas no mês passado. E mesmo assim, ele teve acesso ao local. As investigações apontaram que Paulo Henrique foi até a empresa somente para desviar dois pallets de cerveja. No outro dia, com o caminhão já carregado, o motorista Maxwell de Moura Pereira deixou a empresa sem dar a saída ou registrar a mercadoria. O furto começou a ser descoberto quando outro motorista percebeu que duas caixas de cerveja sumiram do caminhão dele. Depois de olhar nas câmeras de segurança, a empresa então decidiu fazer um monitoramento, um rastreamento, para saber para onde essa mercadoria havia sido levada. O pessoal da empresa descobriu o local onde o caminhão passou com as cervejas e também onde ele teria parado e demorado mais tempo. Um dos pontos chamou a atenção. O caminhão de Maxwell parou em uma distribuidora de bebidas no Jardim América e lá permaneceu por cerca de 21 minutos. Mesmo assim, a empresa decidiu esperar. Maxwell estava acompanhado de um ajudante, o Renan. Quando eles chegaram na empresa, foram questionados pelos diretores sobre a cerveja e também sobre a mercadoria. Naturalmente, eles negaram. Disseram não ter participação alguma. Falaram que não sabiam da mercadoria. Nesse momento, o pessoal da empresa decidiu acionar a polícia. A gente fez o rastreio dessa carga e pudemos identificar que ele vendeu essa carga para um receptador, dono também de uma distribuidora, no município de Goiânia, no bairro de Jardim América. Sendo assim, a gente foi até essa empresa, afetou a prisão em flagrante desse receptador e ele decidiu colaborar com a investigação. Disse que pagou ao caminhoneiro, funcionário dessa empresa, a quantia de 23 mil reais por esses dois paletes de cerveja, em dinheiro. E nos revelou outros funcionários da mesma empresa que praticavam essa conduta criminosa. Polícia! 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 Bora cabeça! Bora cabeça, Tadão! Maxwell trabalhava com o ajudante Renan Augusto Alves da Silva. Para a polícia, Renan disse que quando chegou para trabalhar, o caminhão já estava carregado e só fez a entrega. Renan também falou que achou estranho quando Maxwell deixou as cervejas em um depósito no Jardim América. A polícia esteve na distribuidora no Jardim América para verificar a situação. Lá, de fato, encontrou os dois paletes de cerveja. Cada palete como esse custa aproximadamente 12 mil e 500 reais. O dono da empresa, da distribuidora, disse que teria pago por essa cerveja o valor real da mercadoria no mercado. Ele disse que pagou mais de 24 mil reais nessa mercadoria. Disse também aos policiais que essa mercadoria ele já havia comprado outras vezes com o mesmo motorista, o mesmo vendedor. E o sistema de vendas era desse jeito. Ele chegava, deixava a mercadoria em uma espécie de compra fora de rota. E disse que somente depois essa nota era entregue. A nossa equipe conseguiu conversar com exclusividade com o dono dessa distribuidora, que contou sua versão. Ele disse que, na verdade, foi vítima desse vendedor. Ele acredita que o vendedor já fazia isso há um bom tempo, não somente com a empresa dele, como também com outras empresas. A nossa equipe conversou com ele sem querer mostrar o rosto. E preservando sua identidade, ele contou como tudo aconteceu. Toda vez ele me ligava cedo, para falar, estou levando a mercadoria sua lá, porque é uma mercadoria fora de rota. A gente tem que fazer o seu pedido primeiro. Em seguida, quando for mais tarde, no final do dia, até o final do dia, o vendedor te atende na sua rota, que vai te emitir uma nota fiscal. Pode falar para a sua funcionária que vai chegar uma nota fiscal, que ela pode manifestar a nota fiscal. Dessa mercadoria que eu estou deixando. Aí, como se diz, ele já trazia a mercadoria para mim, já tinha muito tempo. Ele vem com o uniforme da empresa. Ele vem com o crachá da empresa. O caminhão da empresa. Então, assim, como é que a gente faz? Isso não acontece só nessa empresa. Tem outras empresas também que a gente compra. O vendedor passa lá, o vendedor passa, faz o pedido, a mercadoria chega para mim dois, três dias. A nota chega para mim dois, três dias. E ele falou assim, eu tenho que levar o dinheiro, eu tenho que levar o seu dinheiro, para não chegar o boleto para você. Porque se eu não levar o dinheiro, vai chegar o boleto para você. E quando a gente sai com esses pedidos fora de volta, a gente tem que levar o dinheiro. Ou a gente leva o dinheiro, que eu preferir, vai levar o dinheiro, ou se não, você faz Pix. E aconteceu, passei o dinheiro para ele, para ele levar o intuito que ele fosse levar para a empresa, para abater essa mercadoria que ele trouxe, e confiando que ia chegar essa nota. Ou chegaria no final do dia, ou chegaria isso no outro dia. Quanto você pagou por essa mercadoria? A mercadoria foi R$ 24,380, foi correspondente a dois palos de cerveja, R$ 24, o preço normal. Porque se é o preço que a gente está acostumado a pagar, por isso que eu não suspeitei. Até agora, cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no furto das cervejas. Maxwell de Moura Pereira, Matheus Ribeiro Lopes, Joelmir Lima das Dores, Renan Augusto da Silva e Paulo Henrique de Souza Barreto. Uma pessoa ainda está foragida. Segundo a polícia, todos teriam envolvimento no furto de bebidas desta fábrica, que fica em Trindade. A polícia ainda investiga há quanto tempo o grupo furtava cervejas da fábrica e qual o tamanho do prejuízo causado por eles. A gente identificou vários, vários desvios. Ainda não foi possível calcular, porque essa conduta criminosa acontece, já identificamos há quatro meses, e dentro de várias corridas. Então ainda está muito no início, ainda para a gente identificar os valores. A CIDADE NO BRASIL